Já que o Kevin Ovento é muito boa, a recepção é muito boa E quem tem o Ovento é o Carreta, eu nunca aperei o Kevin Ovento, né? É, nem eu, cara Dizem, eu hoje mesmo tava com uma pessoa falando sobre isso, que o Kevin Ovento é uma recepção muito boa E dizem que o homem que é muito bom, mas esse cara, caralho, é o Kevin Ovento, né? Não, mas aí entra no outro liga, né, cara? Isso aí é só pra... só pra dar um do Max, cara É, aí só pra... só pra amarajar, né? Só pra chique, no mínimo, né? É, eu ia falar em dinheiro, eu disse que você é engenheiro, aí tu ia se ofender, viu? Olha, mas a minha engenheira, sorriu e duro, rapaz É Engenheiro? Engenheiro vive, vive a vida correndo atrás do dinheiro o tempo todo Nunca chega, corre, corre, corre e nunca chega Ah, tá bom É, mas é, o Kevin Ovento, não, mas o 590 dizem que tem uma recepção muito boa, né? Muito boa mesmo Quem tem, pode ter certeza, qualquer um que tem o 590, tu pergunta, ele fala que o ponto alto é a recepção É, eu imagino, né, cara, deve ser mesmo que é um rádio que tem uma tecnologia bem bacana, né? É, tem vários modinhos aí, vários gestores do 590, eu acho, né? Tem, acho que duas outras versões, né? É, eu escolhi na época o 870 por uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria, eu nunca tive e gostaria de ter e realmente eu comprovei e é bom É, 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 é o, é quadro pra conversão, viu? A recepção realmente é muito boa, viu? Na quadro pra conversão, já tive rádio de tripla, conversão, né? Que é o 450, era tripla Agora a quadro, claro, tem um Qzinha a mais de seletividade aí? É, mas eu acho que o teu rádio aí, além disso, é, além da questão da quadro pra conversão, né? Tem a questão aí do DSP na FI, né? Então isso daí faz uma diferença muito grande, né? Ah, sim, sim, na última FI atua o sistema de despedilitor, justamente na última FI que é a frequência mais baixa aí, né? Contra a transmissão, contra a recepção, veja bem, nos dois tentidos, não? É É, rapa, quando ele modula, ele modula por desvio de fase, pra ter ideia É, esse padrão aí do desvio de fase, a Icon já tem isso aí já há algum tempo Eu não sei, você tá falando agora do IC70 e pra mim é uma novidade, porque eu sempre soube aí que os rádios da Icon, os mais modernos, né? Da versão do IC7000 ou o IC7400, põe em diante, né? Eles tiveram aí, mas tem, né? Um tratamento diferenciado aí por desvio de fase na modulação em SSB, né? É, sim, mas eu entendi aqui o sistema, né? Temos comem, já temos um modelo de comem que já tinha desvio de fase, sabe? Há muitos anos atrás É que era, é um pouco mais, o circuito era um pouco mais caro, vamos ver, tem pra fazer só de casa, mas Como agora tudo ficou melhor, agora a maioria das rádios já tem muitos, é muitos deles aí, já com dividido de fase aí, e é muito melhor, né? Ah, é, sem dúvida É porque pra eliminar a portadora, por exemplo, ela elimina com muito mais eficiência do que o modulador equilibrado Entendeu? É, tu consegue eliminar aí zero mesmo a saída de portadora E tem aí uma modulação melhor, né? Uma dinâmica de modulação melhor É, é isso, tá tranquilo, tá tranquilo Tem bons rádios aí, né? Realmente, esse KS90 já tive boas referências dele, ó É, mas eu ainda fico com o 870, o KS90, e eu acho que, eu sei, cara, eu nunca tive, então eu não posso falar, né? Eu não posso falar do que o 870 que eu já tive, é um belíssimo rádio, mas acho que o 590, assim como o TS2000, é um rádio, mas deve ser, né? Não tô afirmando, eu tô supondo, né? Deve ser um rádio mais frágil em relação, por exemplo, ao 870, né? Não, com certeza, eu já ouvi, eu já ouvi algumas declarações do TS2000 Ah, isso aqui não, cara, isso aí tá fora de cogitação, viu? É, eu pedi a recepção deles que não é muito boa, não Ah, né? Então, 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 vou tirar o TS2000 da jogada, porque é incomparável, isso aqui, na verdade, ao meu ver, na minha humilde opinião, é, que tem um igual, não se ofenda, porque eu também tenho um, né? Então posso falar, mas o TS2000 é o belíssimo rádio do Albanda, viu? É, não, é, isso eu ouvi já falar, eu também não cooperei o TS2000, veja bem, não vou falar muito o que eu ouvi falar Ah, não, não, cara, é, é, é É, é ruim não só na recepção, quanto também na premissão Eu sei se você lembra, o outro, eu tava falando no rádio e de repente eu mudei Aí vocês reclamaram tudo, que o áudio ficou baixo e tal É o TS2000 Ah, tá, é É, ouvi falar que o que o F30002000, aí sim, aí é bem melhor É, aí eu não conheço, eu não posso falar, né? Também não conheço, nunca usei, mas é o que eu já ouvi falar Agora o TS é, não tá muito bem quisto, não Agora a linha, a linha 590 570 Muito boas, as linhas daquele, hoje é 870, 850, 870, né? 850, eu tô muito pra achar, eu tenho uma boa referência aí de equipamento Ticara, a linha 590, eu tô muito pra achar, eu tô muito pra achar E aí E aí